Entrando pessoal, estou chamando Workshop Conexão Pavimento, que é o seguinte pessoal, em função de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo e para dar uma mexida, uma sacudida, eu resolvi propor um desafio para mim, que a gente vai fazer uma live curta, em torno de meia hora, nas próximas quatro semanas, ou seja, vai ser puxado para mim também, mas enfim, acho que é hora de a gente se puxar um pouco pessoal, tá? Então, entre os dias, deixa eu ver aqui, 13 e 8, de abril até 8 de maio, a minha proposta é, em vez de manter o Conexão só nas quartas e nos sábados, né, de um episódio que eu gravava, eu vou fazer agora, então, uma live, preferencialmente sempre às 9 horas, eventualmente, se houver possibilidade, eu faço ao vivo em alguma obra, hoje já fiz uma curtinha e tem bastante gente acenando, no YouTube, no Instagram, show de bola, gente. Então, esse é o meu projeto, tomara que vocês gostem de participar, principalmente, eu gostaria muito de contar com a participação, porque serão 20 episódios desse evento, dessa live, e eu vou precisar que vocês me municiem com perguntas e artigos para que a gente possa eventualmente trocar algum... e eu passar tudo que eu tiver de conhecimento que eu possa transmitir para vocês, pessoal. Gente, assim, primeiro eu quero agradecer ao Christian do Paraná, que já fez, ele deve de me assistir, com certeza, eu não procurei aqui ainda, porque ele fez uma seguinte pergunta, então eu resolvi abordar isso hoje, em função de um trabalho que eu tive na obra hoje, inclusive fiz uma live, que deve de estar no Instagram ainda, mas daqui a pouco cai, que é qual a importância da prática em uma obra de pavimentação? Bom, Christian, qual a importância da prática em uma obra de pavimentação? Olha, assim, hoje foi um dia para mim um pouco, digamos assim, não triste, tá, mas assim, faleceu um comandante-geral do Kniplink, ele era um piloto de avião da Varig, antigo, e também um comandante de barcos, ele escreveu basicamente dois livros que são, que eu leio, tenho eles embaixo da cama, um, Coisas de Avião, e o Navegando no Guaí, bem na Lagoa dos Pados, que é o que eu uso quando eu faço as minhas navegadas. E a peculiaridade deste comandante foi que ele trouxe, foi o primeiro a trazer um, ele era um comandante tão qualificado, que ele era o que trazia as primeiras aeronaves para o Brasil. Então, por exemplo, o 707, foi ele que trouxe a primeira vez, ele foi sequestrado no Chile, e os sequestradores levaram ele para Cuba, com avião e tudo, e também já contei a história para vocês, que eu acho a mais pintoresca da parte dele, trazendo um super constellation de Miami para o Brasil, na altura de Punta Cana, dois motores pifaram, e ele teve que então fazer um pouso de emergência no mar, mirou numa ilha, depois se soube que era a República Dominicana, e contra o vento fez o pouso e tudo, havia um, se estragou, não tinha passageiros, era só tripulação, houve um, um dos tripulantes faleceu durante o pouso, que é uma parada brusca, né, e eles então aguardaram o tempo, a praia estava próxima, como não vinha ninguém socorrer, eles foram nadando até a praia, e lá já tinha uma multidão para assistir, daí eu já fui, já comentei essa pergunta que eles fizeram, por que o pessoal não foi ajudá-los a sair do avião, e o pessoal disse que eles não entravam na água, porque tinha muito tubarão na água. Mas pessoal, a importância da prática, e como hoje aconteceu, o fato lá que me ocorreu, que eu acho muito importante, porque já ouvi discussões recentemente a respeito da utilização do material frezado, certo? Como um ráp, como seria, né, um material que tu restitui de um pavimento asfáltico, a frezagem, todo mundo sabe do que eu estou falando, é aquela atividade que consiste em retirar o pavimento asfáltico, também pode ser um pavimento de concreto, a frezadora consegue frezar concreto também, em placas de concreto, no caso, e só não consegue frezar blocos de concreto ou pavimentos descontínuos, certo? Só para que fique bem claro isso. E, então, quando a frezadora faz o movimento de frezagem, que, espero que todo mundo conheça a frezadora, ela tem um tambor giratório cheio de bits, que na verdade são como os pequenos dentes, com material de vidia na ponta, que é um material de desgaste, que ele é facilmente removível, e troca e substitui por um novo, certo? E, então, esse material, esse equipamento, o tambor em alta rotação, ele vai, digamos assim, arranhando e removendo os pavimentos, né, no caso, principalmente asfalto, que é a maior utilização no Brasil, temos pouco pavimento de concreto e não se usa muito com a frezagem. E, esse é o Vitor que gosta. Tá, gente, então vamos continuar falando das frezadoras. E, enfim, foi um equipamento fantástico, que basicamente ele surgiu no início da década de 90, principalmente aqui no Brasil, no final da década de 80. Eu já contei anteriormente, mas, enfim, a primeira frezadora 2000, que veio para o Brasil, ela veio direto do Porto, aqui de Porto Alegre, para o aeroporto do Salgado Filho, onde nós fizemos uma frezagem de toda a pista do aeroporto do Salgado Filho, com a frezadora, inclusive, e isso que é o fantástico de frezadoras de grande porte, que foi a possibilidade de fazer um nivelamento através da frezagem, para recuperar o grade da pista, tirar ondulações da pista. Aquilo foi um trabalho muito bacana. Mas, gente, eu vou sempre tentar não fugir muito da pergunta do Cristian. Vamos lá, a importância da prática. Vamos lá, então, nessa obra que eu estou acompanhando aqui, que eu sou coordenador da supervisão, e, de fato, a gente também, participei com vários colegas aí, dando meus palpites no projeto de recuperação dessa rodovia. Na verdade, ela é uma restauração da existente, a duplicação sendo implantada e mais as ruas laterais. Então, são quatro pistas que, em torno dos 20 quilômetros, equivalem a praticamente 80 quilômetros de extensão de rodovia. Daí já passa a ser uma extensão considerável. dentro de perímetros urbanos, então, é uma obra o dobro mais difícil, ou três vezes mais difícil de executar do que uma obra, do que um equivalente de implantar uma rodovia num campo aberto. E um dos objetivos, o que que acontece? Essa pista tinha, essa rodovia, no caso, ela era um pagamento de concreto antigo, bem antigo, construído na década de 70, 75, 76, se não me engano, ela foi inaugurada, com pagamentos de placas de concreto de 20 centímetros, e durante aí o tempo, já passou da vida útil dela, ela conseguia manter a trafegabilidade, mas muito ondulada, com muitos buracos, e com muitas placas quebradas. Então, durante esse período, antes dessa nossa intervenção atual, foram feitos, o que é o mais fácil, que são, em vez de reparar as placas, eram feitos pequenos overlays, concebeu o quê? Que tu vai ali, rapidamente espalha tudo, e libera o tráfego imediatamente. Era uma pista simples, sempre bem mais difícil de tu fazer, por exemplo, assim, de manter o tráfego de uma maneira mais fluida, forçosamente teria que trancar uma faixa, fazer bandeirinhas e tudo. Então, invariavelmente, foram sendo feitos uma série de pequenos reparos, concebeu o quê? Num primeiro momento, e depois, aí sim, overlays ou capas de até 8, 9 centímetros, que a gente detectou lá. Por quê? Porque eram feitas as espessuras tão grandes, e aí que começou o maior problema de tu executar. Um overlay de receber o quê? De um pavimento flexível, em cima de um pavimento rígido, é porque todas as juntas se refletem. Isso acho que já é bem da literatura, bem conhecido. Se tu tem um pavimento rígido embaixo, a tendência ou o risco é de que aquela junta embaixo, porque a placa continua dilatando, sofrendo os efeitos da variação térmica, e ela acaba, então, transmitindo, a não ser que tu tenha grandes espessuras, isso aí é outra conversa. E, então, no nosso projeto, que previa fazer uma técnica inovadora, inovadora no Brasil, foi a primeira obra no Brasil, e a única ainda, em que foi aplicada a técnica da fragmentação ressonante das placas de concreto, para transformar essa placa de concreto num macadame, uma composição com resistência equivalente ao macadame, nosso macadame seco, que é conhecido. E, só que para fazermos a fragmentação, foi necessário, então, remover todo, todo, todo esse asfalto, você percebeu o que que existia em cima dessa placa. E esse material é um material nobre, gente. Ele já é um material que foi britado, usinado, está ali depositado, e ele é um material nobre. E, olha, existem até componentes ambientais que, hoje em dia, nós temos que, como é que eu vou dizer, nos adaptar muito, tá? trabalhar com a concepção disso. Então, vejam bem, nós estamos, nessa obra, mantendo em loco uma constituição completamente diferente às placas de concreto. Ou seja, uma placa foi transformada num macadame, é outro produto, mas está ali, não saiu do lugar e ficou ali. Então, não foi removido, jogado fora num lugar e utilizando uma área com pedaços de bloco de concreto. Então, ficou no local. E, da mesma maneira, o fresado sempre foi uma dúvida nossa. Quando foi concluído o dimensionamento do pavimento pelos técnicos, nossos colegas ali, de empresa e professores universitários e de outras universidades, inclusive de fora do Brasil, do Chile, que deram apoio na concepção desse projeto. Guilherme Tenu, professor do Chile, professor Serat, na universidade aqui do Rio Grande do Sul. e o nosso colega, que eu chamo de pós-doutor, o Risaldo Guerra, com a coordenação da professora Zélia, eles determinaram uma espessura bem considerável, certo? Dei 23 centímetros de espessura total de revestimento flexível. E a decisão de adotar o revestimento flexível foi muito complexa, certo? porque, gente, é bacana e é uma luta interna. Eu já falei para vocês do Francis Revin, que é um professor do Estado da Califórnia, que entre a década de 30 a 60 foi o chefe de todo, digamos assim, o DNR da Califórnia, desenvolveu o método próprio para dimensionamento de pavimentos, concorrente ao CBR, segundo ele, superior ao método CBR, e que foi agora recente, ainda está em uso aqui no Brasil, e ele também... Nossa, fui junto... Deu para só um pouquinho, gente, já volto. Ele... Bom, o que que acontece? Nossa, que coisa chata. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu estava fazendo, então, falando de fazer as remoções com a fresagem e por que que eu estou reaproveitando o material do concreto e agora também o do CBR, o quê? O que que aconteceu? Então, vamos lá. A ideia era fazer reaproveitamento, porque o Francis C. O Renvin sempre disse que nós temos que buscar os materiais mais próximos. Esse era um conceito e uma preocupação muito grande que eles tinham lá, de tentar, de todas as maneiras possíveis, otimizar o uso daquilo que tu tem, próximo, certo? Então, vejam bem, nós estamos subindo o acostamento 23 centímetros, é uma altura considerável. Nós tínhamos um material ali, o fresado, do... você deu o quê? que teoricamente é um material nobre, ele é disputadíssimo por prefeituras, toda vez que a gente fresa já aparece gente pedindo esse material, mas, gente, ele é um material caro, tá? Então, nós determinamos que fosse feito um... a utilização dele nos acostamentos, tanto no acostamento interno como no acostamento principal, que é o acostamento do lado direito ou externo, certo? E, principalmente, nessa primeira filmagem que eu fiz hoje, o material foi removido e estocado. E eu não consegui fazer, mas eu já tenho registros também do material que foi com a frezadora lançando em ângulo, ou seja, ela botou a lança em 40 graus e frezou e já largou direto no acostamento e esse material foi espalhado, certo? ou seja, digamos assim, se fez... Vamos lá que a gente tenha retirado aí 2 mil, 1.500, 3 mil metros cúbicos de material frezado da pista e foi reutilizado para fazer o overlay do acostamento. E... não cheguei ainda na resposta, eu sei, qual é a importância da prática. Mas vamos lá, pessoal, então, isso tudo estava determinado no projeto. Então, esse material foi lançado no acostamento para ser reutilizado digamos como uma subbase, certo? Uma subbase do acostamento, porque, como são 23 centímetros, o material que foi lançado ali daria um... E pelas nossas expectativas, pelas espessuras médias das sondagens que nós tínhamos do... do quantitativo de CBU que ia ser frezado, ia dar em torno de 5, 6 centímetros. A altura restante para alcançar o topo do pavimento, essa sim ia ser e foi prevista para ser preenchida com brita graduada, certo? E... quando eu falo de frezado, e eu sei que isso dá muita discussão e já deve ter pessoas... Ah, eu tentei e na minha não deu certo, eu concordo, tá? Porque eu já vi tentativas de utilizar um frezado in natura, como ele sai, às vezes, muito grosso, não tem como, certo? Eu fico só assim... Pena que a gente não tem o hábito de ter equipamentos um pouco mais móveis e menores, certo? O ideal era ter, não seria nem um gritador, seria basicamente um destorador, um equipamento que fizesse só um processo mecânico razoavelmente simplificado para destorar um pouco esse material frezado, que às vezes é em blocos um pouco grandes, né? E transformar ele realmente num material um pouco mais próximo de uma brita, porque basicamente o que eu percebi em todos esses anos que eu venho acompanhando um pouco mais de atenção é essa reutilização, isso já vem ainda bem do início da década de 2000 em algumas obras, que é justamente a falta de finos às vezes que fica para você obter um tratamento adequado, um melhor tratamento, um melhor, desculpa, travamento, travamento desse material como base. Eu já vi tentativas normalmente de utilizar em acostamentos que deram errado, por causa disso o material ficou excessivamente granular. O que acontece com a nossa obra? Primeiro lugar, e aí é que vem começar o assunto da prática, né? Tu tem que ter, se tu não tem talvez um excelente operador, mas basta tu instruir ele de maneira correta, que quando ele faça o trabalho de nivelamento desse acostamento com esse material fresado, ele tente de todas as maneiras tombar várias vezes o material para trazer fino para o meio e se possível jogar os pedaços maiores para o bordo. Isto é possível, eu já vi, já comentei isso, acho que em uma conexão pavimento de uma obra com um seixo rolado. Se tu tem um operador bem instruído, com boa vontade, ele consegue fazer esse trabalho um pouquinho mais demorado, mas consegue. peneira mecânica, sim, já está aparecendo aqui, o Dão Santana falou isso mesmo, é uma peneira mecânica, é, exatamente, é isso que eu imagino um equipamento assim, talvez um pouco mais portátil, eventualmente acoplado a alguma caçamba, enfim, resolve, para depois pode se fazer a composição desejada, isso mesmo. Desde que evite também muitos transportes, porque hoje em dia, infelizmente, o transporte talvez seja uma das razões de não se utilizar tanto os materiais exatos pela necessidade de, às vezes, levar usinas muito longe, afastadas da obra propriamente dita, mas eu concordo plenamente, é bem por aí mesmo, tá, uma peneira mecânica, isso mesmo, mas ainda assim tu teria que ter uma espécie de destorvador ou talvez um, porque o fresado às vezes está em blocos um pouquinho grandes. E, gente, então, nessa obra nós temos uma vantagem de que está previsto, digamos, não é um overlay, então seria uma camada final da base, aí sim, com a base de brita graduada com bastante finos, ela mais fácil de conseguir um acabamento nivelado e também de, como é que eu vou dizer, de ter uma superfície bem mais homogênea e fazer o preenchimento dos eventuais vazios ou espaços por algum bloco maior do fresado, garantindo um melhor travamento do fresado. e, gente, aqui vamos outras coisas que até me ocorreram nesse período agora de muita, como é que eu vou dizer, tá, a gente acaba assistindo um pouco de vídeos e algumas coisas e vídeos de viagens, por exemplo, e, ao menos eu, e acredito que todos vocês como engenheiros rodoviários, sempre que aparecem algum pavimento prestam atenção, né, então, eu prestando atenção vejo que isso não, não é só no Brasil que tem trinca, não. Normalmente, onde eu gosto de olhar filmes europeus, paisagens turísticas europeias, eu vejo trincas lá também. Estados Unidos também tem muita trinca, mas também existem outras coisas que eu vejo assim, como tem estrada sem acostamento, mundo afora, há muita estrada sem acostamento. e isso, então, e vamos lá, vamos lá, qual é que é a função geral, normal, prevista, um acostamento não é dimensionado para tráfico, ele é simplesmente considerado uma zona de uma parada emergencial, não se deve parar em acostamento porque é muito perigoso e, na verdade, assim, pistas, autopistas, por exemplo, normalmente, o que é e é o correto se fazem em zonas de paradas, essas sim, afastadas do acostamento, os veículos ficam, então, bem mais afastados, pode abrir a porta e tudo, o acostamento tem como uma emergência mecânica grave, não tem como continuar andando, e olha lá, não é ponto de parada, deve-se evitar a qualquer custo parar em acostamentos e, e cá entre nós, é um segmento de rodovia muito pouco utilizado para se investir de maneira muito nobre, e a gente tem que ter cuidado agora aqui com o que eu vou interpretar, mas não é um local que a gente tem aqui, digamos assim, concentrar esforços para ter um pavimento de desempenho, porque não é previsto para isso, certo? E por isso que alguns riscos, entre aspas, tu pode ter dentro do acostamento disso, que isso te traga uma vantagem econômica como está sendo aqui de utilizar o material frezado in natura, com uma série de condicionantes que eu já falei, tem mais um overlay, uma estrutura prevista, uma camada de base de briga graduada que garante, então, o travamento melhor e o acabamento final, então, tudo isso é que está nos permitindo dentro de um conceito geral. e por fim, eu vou entrar agora no detalhe que seria da pergunta do Christian, só para tentar chegar no finalzinho aqui, qual a importância da prática em uma obra de pavimentação? Vou te perguntar, já que tem uma galera grande aí, legal, tem bastante gente, como é que tu faz para compactar o material frezado? Um rolo, até aí, tudo bem, qual rolo? Isso até é uma pergunta que eu vou, de repente, deixar no ar, certo? mas, como é que tu faz para medir a compactação do material frezado? Essa que é, não assim, para mim, eu não conheço como, então, material que tu não tem uma granulometria estabelecida, então, tu não tem como estabelecer um prótor desse material, porque a cada segmento de frezagem vai ter uma composição diferente de como ele está sendo frezado, certo, gente? Então, assim, eu, ao menos nós, aqui na obra, não temos como fazer um ensaio de compactação em cima de um material frezado, mas, a gente tem meios de fazer essa checagem, certo? E, olha, o pessoal já colocando aqui, ó, rolo de pneu, é, olha aí, eu tenho ideia para tudo, eu até pensando na pergunta, na afirmação do, como é que era o nome? Cris? Não, não, que fez o documentário da peneira, ao do Dan, porque não, de repente, um rolo pata, para justamente tentar, digamos assim, não com uma intensidade grande, mas talvez para tentar moer esses pedaços maiores também, mas, bem colocado, rolo de pneu, que vai deixar a superfície um pouco mais onduladinha, mas o que aconteceu na obra que eu verifiquei hoje, porque foi muito bem patrulhada, que o rolo chapa quebrou muita pedra durante a compactação, e, para todos nós, que temos um pouco mais de experiência, de uma compactação de uma base de brita graduada, que tu, sei lá, por alguma razão, tu tem que liberar ela nesse momento, tu não tem como ficar esperando 15 minutos, 20 minutos para fazer um ensaio, sei lá, um cruzamento, algo, tu tem algum motivo em tempestido que tu tem que liberar, saber se tu tem condições de liberar ela nesse momento. Uma das condições rápidas de fazer, além do teste de carga com caminhão obrigatório, mas é justamente à medida que os rolos chapa vão passando, se começa a quebrar o material graúdo, ou seja, a pedra de uma ou uma meia polegada, certo? Olha, colega engenheiro Murilo Reis aqui, que honra. E Adalberto Júnior, olha só, gente, se tu começa a quebrar muita pedra graúda, que é em torno de uma polegada na brita, a pedra média maior, uma e meia no máximo, quando começa a quebrar muito é porque, com certeza, aquele material já não está mais aceitando compactação, até nem é muito desejado quebrar muita pedra. então isso é também uma maneira que eu já às vezes observo, é raro já acontecer isso, normalmente se faz um ensaio, não tem por que fazer uma liberação, mas no caso de uma emergência, e o que eu observei hoje, nesse material fresado, é que realmente havia muita pedra começando a quebrar, pedra graúda quebrando, ou seja, o material estava compactado, talvez não com uma homogeneidade desejável, mas como ainda tínhamos a camada de brita em cima, é essa camada que vai trazer homogeneidade, e outra coisa, o pessoal sempre dizendo, era o acostamento, então não era uma zona de tráfego, era uma zona de paradas emergenciais, e por essa, essa que foi a razão, então, de eu entender que, dessa maneira, com o material fresado, in natura, sem nenhum tipo de processamento, o resultado, havia um pouco de perda, evidentemente, que o bordo não estava ficando alinhado, porque é difícil de trabalhar com materiais um pouco mais, um pouco mais de, de, de blocos maiores em si, então o bordo ficava com esses blocos maiores, isso aí depois pode ser recolhido até com uma moto niveladora, ou eventualmente simplesmente conformado, porque a vegetação vai cobrir esse material, e daí, então, está resolvido. Essa gente, assim, digamos assim, o Dan, deixa eu ver, o Dan, o Dan, o Dan, esperto, já, nesse caso, já estaria dando um retorno de compactação, o Dan Santana, é isso mesmo, já estaria dando um retorno, um retorno, basicamente, porque está as pernas, o material perto já não está suportando mais compactação, já está quebrando, certo? Então, realmente, tu não vai conseguir compactar esse material, além, nem deve compactar mais, porque tu vai só começar a quebrar pedra, e pedra quebrada não é desejável em nenhum tipo de mistura, nem base, nem saber o que. quando eu vejo, às vezes, o pessoal, quando a massa esfria, começa a meter muito rolo vivo para tentar conseguir algum acabamento, corrigir alguma imperfeição, eu já fico direto cuidando, ver se vai começar a quebrar pedra. E quebrar pedra também não vamos esquecer que é sinal de outro problema, só para lembrar, porque nós estamos falando hoje da importância da prática, gente, pedra lamelar, né, então, eventualmente, pode ser que não seja excesso de compactação, não vou nem dizer da pedra fraca, mas pedra lamelar, até no Cebioquei, infelizmente, quebra muito, e aonde a gente menos que quebra pedra lamelar, quebre, é dentro de uma mistura asfáltica, porque quando ela quebrou, aquela pedra não vai ter revestimento, não vai ter proteção, não vai ter liga, afeta tudo, se ficar em um percentual razoável já pode vir a ter algum problema na tua mistura, gente, tá? E, gente, eu não falei antes, mas, enfim, até em função de que é o nosso desejo, de que, enfim, não, as lives, pessoal, eu estou fazendo aqui lives ao vivo, está falando de muita coisa na prática, que às vezes até são delicadas de, porque elas são, elas podem ficar subentendidas algumas informações, e o que eu sempre digo é que todas essas informações que eu trouxe nessa live são baseadas num critério único de imóvel específico, em que, digamos assim, as variáveis estão, digamos assim, mensuradas, ou seja, tá, então, isso não, talvez algumas dessas orientações, ou digamos assim, posições que eu tomei de decisões não sirvam para qualquer ou genericamente para todas as obras, certo, serviu especificamente para essa porque fazia parte do contexto utilizar material fresado em natura como um enchimento ou uma subbase do acostamento, tá, e, gente, as lives não vão ficar disponíveis, tá, vocês vão, eu vou sempre entrar às nove horas, tá, com algum assunto, já tenho, colegas aqui fazendo sugestões e não vou me alongar porque o assunto é longo, dá para abordar bastante coisa, acredito eu, até espero que venham algum tipo de comentário, questionamentos, pode ser no direct do Instagram, tá, pessoal, podem fazer perguntas ali envolvendo, então, a utilização da fragmentação, da fresagem in natura, como ela está para preenchimento de uma subbase de um acostamento, por exemplo, tá, ou experiências que eu tenho, o pessoal tem, é, com isso vai dar bastante discussão, tanto que eu já tive, eu me lembro de obras da BR-290, um segmento pequeno que não deu certo, o acostamento não estabilizou, mas eu também me lembro de uma empresa que estava com dificuldades em Santa Rosa, que eu lá era BR-473, e por conta própria deles, trouxeram um pó de pedra, fizeram uma mistura e conseguiram estabilizar um acostamento difícil de fazer, que era acostamento com um metro de largura e conseguiram estabilizar, tá, então, vamos prestar atenção no material fresado, nós não podemos ficar jogando fora e dando de brinde para as prefeituras e para os moradores lindeiros que sempre vêm pedir desesperadamente, porque é quase um patimento asfalto que a gente está entregando de presente, tá, gente? Então, vamos aproveitar ao máximo. E, então, eu não vou tentar eu não vou me alongar, porque, eu tenho mais uma história que eu vou, que eu vou deixar para amanhã, mas, quem quiser entender, eu vou falar de uma frase que foi utilizada como um emblema, é senta a pua, e, tem a ver com um engenheiro que foi preterido e também com algo que eu trago para a prática, tá, um episódio muito interessante, um documentário senta a pua. Não sei se vocês vão querer assistir, porque ele não tem muito a ver com pavimentação, mas o conceito que ele me trouxe tem muito a ver, eu acho, com a pavimentação, aliás, com a prática, tá, e, gente, uma coisa que eu acho muito importante, que me impressionou bastante ali, que é o, digamos assim, seria, do brasileiro, a capacidade resiliente, nossa, e também de, de nos safar de situações, quando o manual não encaixa, tá, como o brasileiro consegue desenvolver e sair de situações, isso não sou eu quem digo, nem nada, isso eu sei que é um critério que, eu já vi engenheiros de pavimentação que foram trabalhar fora e quando surgiam coisas não imprevistas, ele, esses colegas sempre tinham uma saída, digamos assim, que para nós, às vezes, pode ser até simples e que para eles era genial, quando as coisas saem um pouco fora do script, tá, mas amanhã, pessoal, a pergunta que tem aqui, eu vou tentar entrar um pouco no assunto que eu gosto muito, que é drenagem, tá, a gente senta a rua, vamos lá todo mundo, às nove horas, não vamos esquecer, porque vamos tentar sempre entrar às nove, tá, nos próximos vinte dias, vamos ver se alguém vai aguentar me acompanhar, isso aí gente, engenharia na prática, isso aí engenheiro monster aí, obrigado pela companhia de todos vocês, e até o nosso próximo episódio amanhã, às nove horas, vamos falar sobre drenagem, gente, e quem puder, se tiver alguém que se ligar no que eu me liguei no centro da Pua, pena que ele é um pouco longo, mas são coisas bacanas aí, da nossa experiência, nove horas amanhã, um grande abraço pessoal, e até mais, valeu! e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto